Música Estavam brigando na rua, aí estavam jogando pedra um no outro, muita discussão, aí ficou um silêncio, aí eu acho, não sei se alguma pedrada pegou nele, aí quando eu fui, os vizinhos estavam na frente, quando eu olhei já estava no chão ali, aí o vizinho foi chamando a polícia, chamando o SAMU. A gente recebeu uma comunicação do Copom por volta de seis e meia da manhã, informando que havia um crime de homicídio. Chegando aqui ao local, verificamos que havia no caso o óbito de um rapaz adulto, e a gente verificou também que se tratava de um óbito por... Os ferimentos que haviam nele eram ferimentos perforo incisos, característica de faca, facada. Tendo as dimensões da lesão, a gente viu que não havia uma lâmina muito espessa, então era uma faca normal. Tendo as dimensões da lâmina muito espessa, Tendo as dimensões da lâmina muito espessa. Tendo as dimensões da lâmina muito espessa, Obrigado.